A vida real na favela W.R. Mano Def Talispa Anderson Santos na série, negou Não drago meu joelho, caia na real Pago pra vento na vida real Só que não posso parar O rap é compromisso Não dê ouvidas, coisa ruim Se afaste dos conflitos aqui no VT É alto risco, a lagoas Meu estiado, a violência só aumenta O clima é quente até no frio Vê se aguenta, não dispensa Vários casas em Maceió A corrupção impera E a favela leva a pior Tô com Deus, não tô só Várias treta ao dos B.O. Prefiro a minha paz e larga a porra desse pó Fazer fumaça é melhor Se conselho fosse bom Não te dava, eles vendiam Manda quem te poda, obedece Quem tem juiz, instinto maloqueiro Tipo gangue estrangeiro Quando chega o pôr do sol As danada cola mesmo Desce e sobe, quebra e quica Não deixa malandra à toa A vida real é sem limita É tipo só domingo morra A vida é real E eu me liguei Sou vencedor porque sempre lutei Vindo de baixo igual caranguejo Em prol da favela bato no meu peito Então conheço a minha rotina E nessa levada Os graves já trincam Nascido e criado Na rua de barro Becos e viela Longe do asfalto Preto pobre favelado Com as canelas cinzentas Jamais perdi a fé E sempre tive paciência Infância abençoada No campinho de terra Orgulho do caralho E ter crescido na favela Hoje tudo tá mudado Quebrada contra quebrada Mas peço proteção a Deus E sigo a caminhada Tomando sempre um vinho As ideias vai fluindo Com caneta e papel Uma letra vou produzindo E assim vamos seguindo Mandando ideia quente E as vezes paro e penso Mas sigo bola pra frente E aqui tá Lispa Mais um louco do nordeste Fechado com Anderson Santos Manos FWR É a vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto tamo em a guerra É correria entre beca e viela É a vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto tamo em a guerra É correria entre beca e viela É a vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto tamo na guerra É correria entre beca e viela É a vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto tamo na guerra É correria entre beca e viela Aqui na novela, um salve pro louco da rua de terra Nos cor se conversa, é tiro na teca, é moscovo Esses vermes ele franja e pega Aqui na favela ele prende ao filme Se liga a favor, fica longe do crime No rap persiste, valeu o convite Marce a Alagoas, aumenta o beat Nos correm no pique, é a voz da favela Vida real em becos e vielas De ter janela, nós quer a moeda De preferência, de prata moderna Demorou, a hora é essa A vida é mó sufoco, governador fuleiro Na moral, eu tenho nojo, mano, der Fultou no jogo, um salve, pega a visão O FN na rua de barro, é nóis irmão É mó satisfação, cheguei e vi pra somar Salve o antes, o WR, faz o chicote estralar Ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter Deixa as críticas palar, o cara te faz vencer Firme, forte, pode grer, o salve a todas quebrada Os menino é cabuloso, bola acende e faz fumaça O salve a todas quebrada, a malandragem é viver Marcel dos homicídios, fazendo as mães sofrerem Bagulho é real na favela, onde pilanta amarela Sepulto seguro, vivendo inseguro Cria do subúbio, foca no bagulho Pau no gato, em cima do muro Esporra louca, ligeiro e tudo Aqui na quebrada, com o verdadeiro Na caminhada, que eu nunca me iludo Na favela, dinheiro é dinheiro E sem essa, de dinheiro sujo Que se foda, sistema corrupto, só poucos de mundo Na quebrada, sujete a ficar de bolinho ou tumulto Os favela de linha de frente É concreto dobrado, é chumbo por chumbo Esses verme que chega na quebra Acabando com o reggae, passando com tudo Seja bem-vindo ao meu submundo A quebrada é zique, o que prevalece Estilo vagabundo Playboy não vive nesse mundo Filha da puta, zarara A favela não manda recados Justiça os pedaços Aqui pra quem morre, com o prêmio é se executar É vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto, tamo em a guerra É correria entre beca e viela É a vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto, tamo em a guerra É correria entre beca e viela A vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto, tamo na guerra É correria entre beca e viela É vida real aqui na favela É sofrimento pra quem vive nela Samos de gueto, tamo na guerra É correria entre beca e viela Salve, salva aí, ó É Berto sem perdão e Marcelo cabeção Tudo nosso Mamão, cabelinho e vitinho É nós, irmão, tamo junto, seu porra Tá bom! Tchau!